Salve galera, chegamos em Andorra mais uma vez E é mundial com diversas modalidades no dia de hoje, desde a Júnior até a Elite E vamos começar falando da galerinha de quinta-feira do Downhill A Larissa Luz fechou na P18, nas finais da Júnior Feminina Ela foi para a final e conseguiu a 18ª colocação, parabéns para a Larissa Na Elite, a Nara Faria classificou para a final e no sábado vai disputar aí Uma medalha nesse Mundial, a nossa Brasileira E na Elite masculina, os irmãos Vieira, tanto o Roger quanto o Douglas também avançaram E junto com o Gabriel Giovannini vão os três brasileiros para essa super final do Downhill masculino Agora a gente já pula para a sexta-feira, onde tivemos o XCO feminino na categoria Júnior E na Júnior tivemos novidades nas três primeiras colocações Lembrando que tínhamos duas brasileiras na prova, tanto a Nina Carvalho quanto a Ana Vieira E a vitória ficou com a eslovaca Victoria Chandolova Que colocou 36 segundos de vantagem sobre a canadense Rafael Carrier E com a medalha de bronze ficou a Eslovênia Teresa Serkesi E essa Júnior está muito forte realmente As nossas brasileiras Ana Vieira fechou na P50 E a Nina Carvalho fechou na P44 Foi a estreia das duas em campeonatos mundiais Parabéns para elas E agora a gente já avança para o masculino da categoria Júnior Na disputa por uma medalha nesse campeonato mundial E levantou o poeirão a molecada É pedal para baixo e roda para frente para Júnior Nesse cross country olímpico no mundial em Andorra No final a vitória ficou com ele e Albert Philipsen Que defendia a camisa Ele que venceu tanto na road quanto no mountain bike o ano passado Garantiu aí mais um ano com a camisa do arco-íris O dinamarquês Albert Philipsen O espanhol Hugo Franco ficou com a segunda colocação E em terceiro ficou outro dinamarquês o Nicolás Huggs Essa foi uma das categorias mais cheias de atletas E os nossos brasileiros O Gustavinho Nogueira fechou na P72 E o Henrique Bravo Bravinho fechou na P13 Então parabéns também para os nossos brasileiros Por essa experiência no campeonato mundial Agora a gente já pula para o feminino XCC da Sub-23 Onde infelizmente não temos brasileiras A Gil Gil que seria a nossa única representante Infelizmente não foi com problemas de saúde Com isso a Isabella Holgrin A canadense que foi campeã mundial Júnior no ano passado Vence agora na Sub-23 E agora sim ela vai poder usar a camisa do arco-íris durante o ano Porque o ano passado ela venceu na Júnior Mas já pulou para a Sub-23 Então esse ano ela não usou a Rainbow Jirt A segunda colocação ficou com a Ella McQueen Howell A britânica E em terceiro ficou a Ava Holgrin Que ou esse é um sobrenome muito comum no Canadá Ou elas são parentes Se alguém souber coloca aí nos comentários Beleza? Agora a gente pula direto para a Sub-23 Masculina Já com imagem dos nossos dois representantes Alex Malacarne e Eike Leôncio Mas o favoritismo foi todo dele E ele fez jus a esse favoritismo Reilly Amos, americano Venceu, bateu o seu compatriota John Reilly E conquistou aí a Rainbow Jersey O americano que realmente está voando É líder da Copa do Mundo E só não está fazendo chover esse ano Nosso Alex Malacarne fechou na P9 Excelente resultado para ele aí Dentro do Top 10 de campeonato mundial E Eike Leôncio fechou na P30 O nosso outro representante Parabéns para os atletas brasileiros também E agora o bicho pega galera O bicho pega porque é a elite E é o short track Da elite masculina e feminina Nesse campeonato mundial Lembrando que os atuais campeões olímpicos Pauline Ferran Prevot e Tom Pitcock São os francos favoritos Tanto para o cross country Quanto para o short track Já vou confessando para vocês Que não consegui assistir Na íntegra nenhuma das duas provas Então esse vai ser um resumo improvisado E aí eu conto com vocês nos comentários Para complementar as informações Que eu não passar por aqui Então resumo colaborativo Mais do que nunca E assim, eu também fiquei na expectativa Da transmissão da ESPN E acabei me dando mal Mas fiz o possível aqui Para trazer informações para vocês Beleza? Antes de continuar galera Olha onde a gente está Zoom Bike Park Que é um dos nossos parceiros A gente já trouxe para vocês aí Informações sobre o curso online Para você que não tem oportunidade Mora longe Não consegue vir fazer uma aula presencial com o Márcio O Márcio é certificado internacionalmente Já fez curso no Canadá Já se desenvolveu muito Além de ser o construtor das trilhas Do primeiro Bike Park do Brasil Que é o Zoom Bike Park Então ele traz todo esse know-how Para o curso online dele Que você pode ir revisitando as técnicas Ver uma aula específica Que você tem alguma dificuldade Ou que você queira melhorar Tanto na parte de segurança Quanto na parte de pilotagem O curso online do Zoom Foi feito para você E o link está aqui na descrição do vídeo Dá uma olhadinha aí E tem também curso por módulos Que ele colocou agora Então você pode fazer um teste De repente Antes de contratar o curso completo É sensacional Como eu já falei para vocês também O curso vem me ajudando bastante Porque eu vou revisitando as técnicas Saio para pedalar E tem feito o meu rolê Ficar muito mais seguro E ficar muito mais divertido Em cima da bike Então a dica está aí Link na descrição Curso online do Zoom Bike Park E bora para as trilhas Galera Valeu E bora direto Para o feminino elite Com Várias Várias favoritas Entre elas A Epoch Peters E Pauline Ferran Prevot Alessandra Keller Eve Richards Jeanne Rinslet E as nossas brasileiras Karen Olimpio E Ercília Najara Mas como vocês estão vendo aí Já puxando o trenzinho da agonia Pauline Ferran Prevot Dominou aí praticamente A prova inteira Seguida ali pela Martina Berta Em alguns momentos Mas nos trechos finais A única que ficou Fungando no cangote Da francesa Foi mesmo A britânica Eve Richards A Jeanne tentou Mas não conseguiu Ficar com as duas Nesse momento aí A Eve está na frente Tentou dar uma desgarrada Mas a Pauline Deu o troco Jogou para frente Já ali nos trechos Finais da prova Tentou despachar A britânica Mas a britânica Não deu espaço Ficou colada na roda Até o finzinho Que é esse momento Que vocês estão vendo Onde elas foram Para o sprint Galera E no sprint Foi isso aí Foi uma loucura Aparentemente A Pauline Estava bem na frente A Pauline Venceria Mas no finalzinho Faltou um pouquinho De perna Para a francesa E a Eve Richards Acabou batendo A grande favorita Tomando a camisa Do arco-íris Da francesa Pauline Ferran Prevô E eu vou deixar A emoção Agora para vocês Foi naqueles sprints épicos Que vão ficar guardados Na memória E em terceiro lugar Ficou a sueca Dini Rieswitz Que também ficou em terceiro Nas Olimpíadas Garante mais uma medalha De bronze Nessa final de temporada As três melhores do dia As três medalhistas E a nova campeã mundial Eve Richards A nossa brasileira Persília Najara Fechou na P40 E a Karen Olímpio Fechou na P31 Parabéns para as nossas brasileiras Porque só de estar lá Realmente é uma vitória E domingo elas estarão de volta Na disputa do Cross Country E o XCO E já pulamos para o masculino Na elite Onde a disputa Tem vários favoritos Um deles é Tom Pidcock Tem Vitor Koretsky Tem Jordan Sahul Tem o atual campeão mundial Que vai defender a sua camisa O Nelson Landais Sam Gaze E teve duas ausências importantes A primeira delas De Nino Schurter Que talvez aí Querendo privilegiar O XCO de domingo Ele que nunca foi bem Em XCC Está fora então O suíço Nino Schurter E também O outro suíço Pescocinho de mola Matias Flukger Ele teve um problema de saúde Teve que retirar o apêndice Semana passada Às pressas E não foi para a prova A expectativa é que ele volte No domingo Mas o grande favoritismo Sem dúvida É do alienígena Tom Pidcock Simplesmente Por ser o atual campeão olímpico E por ser o atual campeão No XCO Mas vamos ver O que ele faz hoje No XCC Momento de concentração Atletas alinhados Brasileiros na prova Temos Luiz Henrique Cocuzio Langalinski Que está aparecendo ali atrás E também Gustavo Xavier Então vamos com Três representantes Na elite masculina No momento Em que é pedal para baixo E roda para frente Para a elite masculina No campeonato mundial Em Andorra 2024 Como vocês estão vendo aí Já franceses Tomando conta Da ponta da prova Jordan Sarru E Victor Koretsky Levantou o poeirão E é pedal para baixo E roda para frente Já Jordan Sarru Puxando o trenzinho Da agulinha Volta atrás de volta Os franceses Continuavam conectados Ali na ponta Nesse momento Ainda é início de prova Jordan Sarru passa O Simon Andreas Seguindo Alan Rata Em terceiro Brasileiros passando Um pouco mais Aqui no pelotão Victor Koretsky Teve um enrosco Na prova Ele não me relatou Depois Nas redes sociais Que acabou tendo Que abandonar Ele teve uma porção Que torneu dele E vai tentar Se recuperar Para domingo Ele que sofreu Uma queda Esse que está passando Aí Tentando recuperar Victor Koretsky Comprometeu Totalmente A prova dele E acabou abrindo Espaço Com os franceses Pessoal Ele até tentou Ali Olha Está aqui Está aqui Ele não conseguiu O alienígena Dessa vez Se reconectar Com os ponteiros E temos um momento Em que uma raiz Malvadona Fez o Tom Pitcock Abraçar a árvore Ali Comprou um terrenão Em Andorra Ele que mora Em Andorra Ele é residente Em Andorra Então ele conhece Muito bem Essas trilhas Conhece muito bem Essas árvores E acabou Comprando esse terreno E comprometendo Totalmente Porque o nível Da prova Estava muito Elevado E Simplesmente O alienígena Não conseguiu Reconectar mais E aí Victor Koretsky Que não é bobo Nem nada Quer dizer Na Olimpíada Ele foi um pouco Bobo Mas dessa vez Ele não quis Dar sopa Para o azar E foi ataque Atrás de ataque E só quem conseguiu Ficar conectado Com ele Foi Alan Hattaly O Christopher Blevins Que já foi campeão Mundial de XCC E também O britânico Charlie Aldridge Mas a sapatada Do francês Foi tão forte Que não conseguiram Ficar na roda Para tentar O sprint final Com isso Vitória dele Victor Koretsky E no sprint ali O Alan Hattaly Ainda conseguiu Beliscar a medalha De bronze Tomou ela Do Christopher Blevins Perdeu no sprint É doído Perder ali no sprint A medalhinha Ficar com o quarto lugar É bem doído Momento que vocês estão vendo O vencedor O novo campeão mundial Primeira vez Que Victor Koretsky Vence um campeonato mundial Na elite E está aí Ele que foi Vice-campeão Nas Olimpíadas Agora se torna Campeão mundial E hoje realmente Não foi dia Do alienígena Ele vai ter Uma nova chance No domingo E tem chances De defender A sua camisa Agora falando Dos brasileiros Cocuzi Como eu já havia falado Sofreu uma queda E precisou abandonar Vamos ficar na torcida Pela recuperação dele Para domingo Gustavo Xavier Fechou na P32 Aparentemente ficou Bastante contente Com o resultado Já que foi o primeiro XCC dele Na elite No mundial E ele já estava Eslumbrando O top 30 Já o Lank Fechou em top 30 Fechou na 30ª colocação Não ficou tão satisfeito Ele mesmo Relatou nas redes sociais Que não foi A colocação Foi a pior colocação Dele na modalidade Esse ano E tal Mas o short track É isso A prova dinâmica Que muitas vezes O detalhe define Beleza Então é isso galera Detalhes aí Não consegui trazer A cronologia exata Por motivos óbvios Eu sei que muita gente Aí também Ficou procurando Transmissão E não conseguiu Assim como eu Tamo junto Tamo no mesmo barco E se você curtiu Já sabe Deixa aquele like Se inscreve aí No canal Compartilha com os amigos Dá uma moral aí Pra gente Se você chegou até aqui E ainda não é inscrito Você vai encontrar As raízes de Andorra No próximo pedal Um abração Pra todos E Fui Tchau 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 Se inscreva no canal.